A Câmara Municipal da Cidade de Iguatu se reuniu ontem, senhoras e senhores, o Parlamento iguatuense se reuniu, a sessão marcada pela presença de alguns convidados, entre eles o que fez o uso da Tribuna Livre, na oportunidade o pastor Francisco Glauberto Borges, da Igreja Adventista, ele fez o uso da tribuna para convidar os presentes e a sociedade iguatuense ao evento de 50 anos do Adventismo na cidade, que será realizada no dia 30 de novembro, às 19h, na quadra Agenor Araújo. Inclusive, ele presenteou os parlamentares com adição, com um livro, e destacar também que na noite de ontem foi marcada pela presença do vereador eleito Willemis Alencar, que esteve presente no Parlamento, compondo a mesa diretora a convite do presidente Ronald Bezerra, do União Brasil, assim como também foi parabenizado pelos vereadores presentes pela sua campanha vitoriosa nas eleições. Havia uma expectativa que na sessão de ontem, terça-feira, o plenário colocasse em apreciação um projeto de resolução que iria efetivar a realização de um concurso público, mas diante do esvaziamento da sessão, a bancada situacionista não se fez presente, na sua ampla maioria, somente um parlamentar. Não houve quórum sequer para apreciação desse projeto e dos próprios requerimentos durante a ordem do dia. Portanto, essa expectativa acaba se virando para a próxima semana, quinta-feira, pelo que apuramos, não haverá sessão em função da agenda dos políticos voltada à capital, Fortaleza. E fica essa expectativa, portanto, só lembrando que esse projeto, nessa resolução, é um pedido, uma solicitação do próprio Ministério Público à mesa diretora. Inclusive, houve um enxugamento no que se refere ao número de cargos comissionados contratados dentro do Parlamento. O Ministério Público entende que havia necessidade de uma realização de um certame e a mesa diretora já coloca essa pauta para apreciação, mas, pelo visto, não há um entendimento com os demais parlamentares. Colocou, inclusive, um prazo de resposta de 15 dias. O tempo já se afunila nesse sentido e corre-se contra o tempo para apreciação desse projeto de lei, visando a próxima semana como prazo último. Fica aí a cobertura do que foi discutido na sessão parlamentar, na sessão de ontem, na Câmara Municipal de Iguatú.